A questão da mágica, né? A mágica maior do Natal é o Papai Noel, né? Então, e aí? O Papai Noel desceu em chaminés, etc. E os riscos inerentes a isso? Então, teve um estudo, eu acho que foi na Inglaterra, foi em algum país da Europa, que eles estudavam as exposições desses trabalhadores que executavam limpeza de chaminé. Então, por causa da fuligem, do material que ficava preso ali, eles em planos geravam diversas doenças ocupacionais que poderiam causar vários danos realmente a eles. Se eu não me engano, tinha um... Eu posso estar errado, tá, gente? Ia ter muito tempo pra ouvir isso. Vocês preparam isso aqui com surpresa, então eu nunca sei. É o tema, mas eu acho que tinha problemas com a produtividade masculina. Olá, seja bem-vindo ao Papo Super Respirar. A gente será uma nova sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou a Daniela. Oh, 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 eu sou o Papai Noel. Não tem que ir. Brincadeira, sou a Daniela. Oh, não é Deus, acho que vai ficar melhor essa empresa. Meu, tá chegando o fim do ano, as pessoas começam a ver o Papai com outras coisas, com presença de família, com finalização de empresas. Quem tá vendo aqui, Copa do Leandro, pra finalização nossa, que ainda não teve. Comeu vavaça. Isso não gera riscos, né? Apenas os riscos familiares mesmo. Se o Roberto Carlos vai cantar esse ano, que isso ainda não tá certo. Não saiu não. Não saiu ainda. A Globo não já anunciou. Anunciou, foi uma surpresa, foi um mistério. Mas esquece dos riscos inerentes das situações que ocorrem nessa data. Será que Natal é uma época mágica mesmo? É, esse negócio de mágica aí é complicado até que... Falando de mágica e tal, o símbolo, né? Tanto é que a gente tá com esses gorrinhos, o Rodrigo tá com esse arquinho horroroso aqui, né? No final, se você tá escutando esse podcast, eu te aconselho aí no YouTube pra ver essa cena aqui do Rodrigo de arquinho. Se quiser ver o Leandro também, coloque a mensagem aqui, a gente coloca o arquinho no Leandro e tira foto na mão. Mas, então, a questão da mágica, né? A mágica maior do Natal é o Papai Noel, né? Então, e aí? O Papai Noel desceu no chaminés e etc. E os riscos inerentes a isso? Então, teve um estudo, eu acho que foi na Inglaterra, foi em algum país da Europa, que eles estudavam as exposições desses trabalhadores que executavam limpeza de chaminé. Então, quando, por causa da fuligem, do material que ficava preso ali, eles limpanos, geravam diversas doenças ocupacionais que poderiam causar vários danos realmente a eles. Se eu não me engano, tinha um... Eu posso estar errado, tá, gente? Já tem muito tempo que eu vi isso, vocês preparam isso aqui com surpresa. Então, eu nunca sei o tema, mas eu acho que tinha problemas com a reprodutibilidade masculina. Será que o Carver tem problema do pulmão preto igual ao Carveres também, não? Também, mas parece que por causa da absorção de vários desses compostos, dessa fuligem que estavam em chaminés, tinha um dano de reprodução, eu acho que algum dano nos testículos mesmo, homens, e geralmente essas tarefas eram executadas por homens, né? Então, ou crianças, dependendo, não podia ser gordinho igual ao Papai Noel, né? Não, não é HB, mas tem vários riscos ali dessas exposições, né? Essa fuligem, então, era muito comum no Brasil, a gente não tem tanto, né, chaminés, mas, também, aqui em Minas, quase não tem, então, não sei também se tem alguma empresa especializada em limpeza, chame bem, se tiver, tem que abrir o olho aí, né? É jornalmente. Aqui, faz muito tempo de fácil, se você quiser, você vai ser galareira também. Esse negócio que você está comentando, era bem, repercutiu bastante, já veio até um filme que mostra o cotidiano dessas crianças, que geralmente eram crianças órfãos, que viviam na rua, na Grã-Bretanha, em geral, ali, né, na região da Inglaterra, e tem um filme que chama O Limpador de Chaminé, se alguém quiser conhecer um pouco como é que era isso. Então, acertei o país. A conta hábida sofrida aí desse pessoal nessa época. Eu acho que hoje essa prática já não existe mais, né? Ah, espero que não, né? Espero que ninguém tenha que ficar descendo a chaminé para ficar limpando ela, né? Então, isso é um setor país, né? Um setor. Achei que tem uma galera bem pobres, né? Todas que tem o Limpador de Chaminés. Não, não. É um filme que conta a história de um menino mesmo, que ele era órfão, e o nome do filme é O Limpador de Chaminé. É bem triste o filme, inclusive. Recomendo que alguém quiser chorar. Donas também é cultura também. Mas, legal, essa questão das chaminésas, essas exposições tem que tomar cuidado. Muito, não só inalatório, mas só sempre apena. A gente, é uma via super importante aí em termos de higiene oporcional. E, às vezes, muitas vezes, menosprezadas. Então, várias exposições podem ocorrer por ali e os trabalhadores realmente serem, sofrem danos à sua saúde por causa disso, né? Exatamente. No especial de Natal, falando desse assunto de segurança, higiene ocupacional, a gente não pode deixar de falar do grande volume de trabalho que a gente tem nesse fim de ano, né? E isso gera a contratação dos trabalhos temporários. Então, quais cuidados a gente pode ter ao ser um trabalhador temporário ou ao contratar um trabalhador temporário em termos de segurança, higiene ocupacional? O que a gente pode se ater aí nesse assunto? Legal, Douglas. Eu vejo, assim, que o grande problema que a gente tem, principalmente no Brasil, é a questão de procedimentos do lado da empresa. Estabelecer procedimentos que devem ser seguidos e do lado dos trabalhadores. E aí é uma questão, acho que, muito cultural brasileira. Não sei, talvez latino-americanos, outros países também de língua espanhola, às vezes, têm o mesmo problema, que a gente não gosta de seguir procedimentos. O brasileiro gosta de ter seu jeitinho, dar seus pulos e fazer as coisas da sua maneira. Questões culturais mesmo. Então, isso é bem complicado. E se tratando de trabalhadores novos que estão chegando, se você não tiver procedimentos novos, bem implementados, e se não tiver uma equipe que está executando isso, o cara que chegou lá novo, ele não vai fazer. E isso é um risco maior ainda, porque ele não sabe, às vezes, não tem as maldades daquele processo, e a chance de se ter um acidente é muito maior. Então, aí a gente tem que pensar, que é uma coisa que eu acho que fico abismado, que ocorre, que parece que alguns trabalhadores no Brasil, a gente está lidando com criança, que os caras não têm maldade, você tem que quase ser uma babá deles. que, assim, se tem um buraco lá, o cara não tem maldade, porque ele não pode pular lá dentro. E, assim, não é fazer um juízo de trabalhador, muitas empresas são totalmente erradas também, muita coisa, mas a gente tende a sempre bater muito nas empresas e esquecer muito o lado do trabalhador. A gente não está lidando com criança ou pessoas com deficiência mental, assim. Então, as pessoas têm que ter uma maldade, têm que usar o consenso várias vezes durante a sua execução do seu trabalho. Não é só sair vendo uma coisa e ir executando. Então, eu conversei com uma pessoa esses dias e o trabalhador perdeu um dedo numa máquina de moe carne porque, tipo assim, precisava empurrar lá e o negócio de empurrador não estava lá. O cara enfiou a mão lá dentro. Pô, na área é um procedimento, né? Então, assim, tem coisas que você está lidando com pessoas que, pô, usam a consciência. Você vai fazer um negócio desse? Então, a gente tem que pensar por esse lado. Mas, acho que o principal é contratar pessoas, treiná-las bem, deixar bem claro os procedimentos, as ordens de serviço que for dar para essa pessoa, bem clara o que é executar, para a gente evitar a questão de acidentes. Mas, pensando em engenharia oposicional, a gente tem aí uma coisa que eu acho que ele... Está acabando o ano, muitas pessoas já estão pensando, ó, está chegando a hora de revisar o PPRA no ano que vem. Mas, às vezes, está na hora de revisar agora, porque você tem um aumento de produção, às vezes tem uma máquina nova, um aumento de volume, fluxo muda e as exposições vão mudar também. Se eu ligar uma máquina nova, o ruído daquele ambiente pode mudar. E a gente tem que lembrar que o nosso PPRA vai... Ah, todo ano, anualmente, eu tenho que ir lá fazer a revisão e fazer medições. Não, é uma análise global, no mínimo, anualmente, ou quando houver mudanças significativas. Às vezes, aumenta o número de trabalhadores, o número de produção de peças por tempo, máquinas novas, etc. por ali, ruído é uma coisa, de braços, você tem mais máquinas, ou processa mais rápida também muda, agentes químicos, às vezes, você vai usar mais coisas, não pode mudar também. Os produtos do Natal, às vezes, a gama, o mix, é diferente de outra erva. Então, muda os insumos, mudando insumos, muda subproduto, muda resíduo. Então, as exposições, durante esses períodos, em termos de agentes físicos e químicos, podem ser completamente diferentes. E cabe nós, profissionais da higiene ocupacional, identificarmos isso. Se você é um engenheiro, uma pessoa dentro de um SESMIT, você tem que ter essa noção. Se você é uma consultoria contratada, cabe você alinhar com o seu cliente, prestar uma consultoria nesse nível aí, que pode estar tudo diferente, e esse trabalhador não está protegido durante esse período de tempo. E como fazer isso? a gente tem várias técnicas, técnicas qualitativas, semi-quantitativas. Você vai lá, com o tubo, por exemplo, o tubo colorimétrico, para ter uma noção de como é que estão as coisas, mudou, mudou, está crítico, não está, um dosímetro, não, um áudio, não, para falar dosímetro de ruído, é um sonômetro, para ver se ali está mudando alguma coisa ou não, para ver de ruído, fazer análises prévias ali, para a gente ter uma noção do que pode estar acontecendo nesse ambiente. Então, são as dicas que eu dou, principalmente, por causa desse grande fluxo, né, do trabalhador. E outro ponto interessante, para destacar nisso, é que, não sei se vocês já repararam, mas não parece que tem coisa que só existe no Natal? Tipo assim, paretona? A paretona é quantitada, é, paretona de jato. Sabe? Tipo, cibra e champanhe no ano novo. Então, a gente não parece que tem uma indústria que ela é completamente sazional, então, acho que as pessoas falam assim, olha, agora, nesses três meses do ano, nós vamos produzir, nós vamos voltar a produzir só isso. E aí, isso acontece todo ano, mas não é durante todo o ano, como que eu controlo isso? Então, nesse caso, Douglas, não é um processo totalmente contínuo, você tem que verificar aqueles ambientes. Toda vez que mudar um processo, você tem que mudar a sua regula de ação. Se você não tem um processo padronizado, cara, mais trabalho para você, que ótimo, entendeu? Você tem que ir se adequando a esse processo. Você tem que ter uma noção geral, assim, os riscos tendem a não ser tão diferentes. porque você, por exemplo, se você tem uma indústria de alimentos, panetona, você vai estar lidando com muita farinha, etc., ali, mas, às vezes, são algum, aí eu não vejo tanta mudança, mas, alguma outra indústria, vai mudar alguma coisinha ou outra ali. Então, você tem que ficar atento nessas mudanças, e ver se não estão acontecendo problemas ali. E, aplicar os conceitos de gênero, se é lá durante esse período. Na hora que trocar de novo, faz, ou os outros estudos, voltou na condição anterior. Então, às vezes, você pode ter estudos periódicos de sazonalidade, que você já prevê, mais ou menos, o que vai acontecer. E, nisso, você já tem as proteções, mais ou menos, dessa época. E, nessa área, o melhor etapa da higiene ocupacional para ser feita, é a antecipação de riscos. Então, antes de você dar um destaque nessas mudanças, e tudo, fala de antecipação de risco, às vezes, não tem que mudar nada. A linha é tudo, porque, aí, você já prevê antes, e já é. Às vezes, contorna o problema. Então, às vezes, você vai ter que fazer controle sazonais, mesmo, ganhar a vida. Se você tem um processo que muda... Mas, nesse fim de ano, o volume de consumo, ele é maior, em relação ao resto do ano. Então, devido a ser uma orientação também de maiores trabalhadores temporários, então, a exposição, por mais que ela seja, talvez, a mesma, valia em pouco, ela tende a ser maior também, não? Sim. O volume de produção mesmo. Então, mas, aí, é, com certeza, a gente tem que olhar, em termos de higiene ocupacional, talvez, os riscos, sejam os mesmos. grupos, mas os grupos homogêneos de exposições podem ser diferentes. Vamos, a gente, programas, né, de PCA, de PR, aí, você vai ter que ter mais gente, treinada, capacitada, e aplicando esse projeto, então, vai dar um pouco mais de trabalho, então, e, só porque o cara é temporário, você esquece ele lá, vem pra lá. Então, tem que ter os mesmos cuidados que você tem com os trabalhadores, que estão dentro do, do ano todo, do processo produtivo. às vezes, tem que fazer algum planejamento de PPRA, modificação, mas só os procedimentos de cuidado com... Na verdade, se mudou seu grupo homogêneo de exposições, você tem que atualizar seu PPRA, né, por isso que o PPRA é um programa. Então, teve uma alteração, se altera, os grupos alteram todos, vamos supor, teve uma mudança de layout específica, porque o negócio é voltar, atualiza esse programa, depois mudou de novo, atualiza de novo, é a vida, não é a indústria que você escolheu, não tem o que você fazer. Então, é uma atualização constante, por isso que é um programa, planeia, o BDCA, que você tem que rodar, então, com certeza, então, se teve essas mudanças, fazer essas garantias, aí. Leandro, alguns setores vão ser mais utilizados, durante o Natal? Então, o varejo, por exemplo, vai aumentar muito, então, vão ter riscos, aí, tantos químicos, físicos, econômicos, que vão ser mais intensos, também. Quem pode falar sobre esse setor? Então, é engraçado, eu acho que, no varejo, eu fico mais preocupado com risco de acidente, viu, Gabi? Tem, nem em termos de engenharia ocupacional, um tanto. Tanto, há um tempo atrás, eu fui numa loja aqui, BH, e eu fiquei espantado, assim, de arquiteto, um químico nas coisas da cabeça, e se vira, né? A loja é linda, maravilhosa e tal, mas, o pé direito dela era bem alto, devia ter uns 4 metros, alguma coisa assim, e tinha esse poque de roupa, tudo lá em cima, aí, o cara colocou uma, me chamou uma escada, deslizante, que rodava, para tudo quanto é lugar, assim, e o trabalhador chegava, se precisava de uma roupa, tal, eu sou um caso excepcional, eu sou grande para caramba, geralmente, as meias roupas que servem para mim, estão lá em cima, né? Na hora que eu olho, o cara subindo a escada lá, lá em cima, lá, pé no teto, e, pô, uns 4 metros, pô, o cara já tem que estar amarrado, de alguma forma, se esse cara cai lá de cima, então, eu não vejo essas preocupações, às vezes, em lojas, de varejo, é um nicho que pode ser atendido, aí com várias consultorias, Que eu vejo, e você fala, cara, o arquiteto, eu estou lá, a escada, era linda, maravilhosa, mas, é prático, o cara, se você só um negócio desse lá, você vai ter que ter treinamento, altura, vai ter que, pô, 4 metros é alto, pô, é bem alto, é uma loja, acho que pé direito dupla, alguma coisa assim, então, é bem complicado, então, eu vejo riscos de acidente, muito grandes, principalmente, estoque, né? Às vezes, você vai, por causa de estoque, você vai ter que contratar muito operador de empilhadeira, vai aumentar o número de empilhadeira, vai loucar a empilhadeira mais, vai ter um fluxo maior, então, chances de acidente, o operador não está tão treinado para isso, né? Isso tem um estudo da Oxe, e da Oxe, acima disso, que é muito comum ter acidentes, de empilhadeiras. É mesmo? O que que eles falam assim? Ah, foi que se, com esse aumento, nessa época, os acidentes vão aumentando, então, assim, a pessoa despreparada, é maior a quantidade de pessoas no, no ambiente de trabalho, então, assim, é mais difícil de fazer os controles, de manobrar, então, é uma situação muito complicada. E o meu maior receio, assim, que agora é produção, né? Produção, produção, produção. Às vezes, eu enxergar um cara lá, que nem foi treinado aqui no Brasil, você precisa ter um operador de empilhadeira, ele tem que ser capacitado para isso, mas pega um cara, assim, ela é atual, vai, tem que liberar, pega a empilhadeira lá, só porque ele aprendeu lá, às vezes, o pessoal da segurança não está atento, e a chance de você ter vários acidentes. Esse de empilhadeira tem uma coisa até engraçada, o sistema de treinamento de empilhadeira da Alemão, a gente deve ter feito um vídeo de acidentes, de forma engraçada, não por a Alemão de qualquer jeito, sem risco, mas é levando em conta esses acidentes, e situações, pessoas no lugar errado, desatenção, então, assim, é uma coisa que é muito comum em vários lugares. E a gente falando, igual a empilhadeira, o que é que isso pode alterar, vamos supor, que para atender essa demanda, a empresa tem que locar mais empilhadeiras, durante esse período, talvez você tenha mudança da exposição ao ruído, de vibração, às vezes não vai locar empilhadeira, que é da mesma marca, então, em termos de higiene opcional, fica atento a isso também, tem que atualização, fica, às vezes, mais pessoas, etc, então, aí já é uma mudança, e aí é uma mudança significativa, para o seu PPR também, então, tem que ficar de olho nisso. Bom, quando a gente fala do setor de varejo, é discutir, porque é um período bem caótico, né? Quem não, quem já foi fazer compra no dia 24, encontrou um shopping lotado. Não me lembra, que eu não comprei nada, nem do amigo oculto, que dá a nossa comemoração de vai ter, tal, André. Não, 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 Mas, será se esse período é caótico, o suficiente para fazer com que, trabalho simples, por exemplo, alguém que vende perfume, vai ter um carinha a mais, que vende perfume, você apresente algum risco para a saúde daquele trabalhador? Será que pode chegar nesse nível de intensidade? na loja, assim mesmo, o cara que fica na demonstração, no processo grátis? Será? Ah, pô, vamos pensar, a composição do perfume vai ter o que? Um álcool, etanol, dois propanol, isopropanol ali, o óleo essencial, que vai dar um cheiro, alguns mistadores, caras, o limite de etanol é 1.000 ppm, STEL na CGH, na NR, 780 ppm, TWR, muito difícil, você vai ter alguma coisa próximo disso, se a gente pensar que, geralmente um vídeo de perfume tem 100 ml, você dá mais de 100 ml, borrifada num vídeo de perfume, então quer dizer, um spray tem menos de 1 ml, de cores, deve ser décimos de, essa quantidade ali, muito pequena, se você pensar que ele vai evaporar, que é um vapor, vai tomar conta de todo o espaço, a concentração disso, no período ali, eu acho difícil, de acontecer essas exposições, uma forma de tirar essa dúvida, chega com tudo, colônia médica lá e médica, então, dois propanol, vamos ver, o CGH está aqui, dois propanol, que é o insupropanol, mesmo por 200 ppm TWR, 400 ppm STEL, um julgamento profissional, a priori meu aqui, eu acredito que seja, significante. Mesmo lugar, fechado, acondicionado, o acondicionado não filtra, só recicula o ar, mas a gente tem que pensar, que em tese, isso aí vai para o shopping inteiro, quantos mil metros quadrados, tem no shopping? Depende também da loja, as lojas de dinheiro. É, mas tudo lá, o ar é, o ar circula, o ar condicionado de shopping, é o ar condicionado central, na maioria das vezes, então, isso vai recircular ali. julgamento profissional, a priori, eu falaria que é desprezível, mas, como o curso que eu fiz na AIA, fala, 60 ou 70% dos julgamentos profissionais, sem técnicas, estão errados. então, a gente teria que fazer alguns levantamentos, algumas técnicas quantitativas aqui, até calcular, algumas borrifadas, quanto que tem, dá para a gente ter uma estimativa de quanta massa que tem ali, a gente precisar da densidade, do volume, fazer uns cálculos mais completos, mas, assim, com a priori, eu julgaria que isso é desprezível. Dá para estimar quantos plásticos de perfume uma pessoa que deveria usar, em 15 minutos, você vai conseguir gerar o risco. É, sabe, é, quase que um desodorante, contínuo, lá, assim, então, é, é muito, eu acho que é muito pequeno, eu acho que é, é igual a 2-propanol, vamos ver qual é a doença que ele causa aqui, irritação nos ódios, o trato respiratório superior, e comprometimento do sistema nervoso central, não vi ninguém reclamando que o olho está ardendo, ou vi que dá seu trato respiratório, mas foi porque a pessoa jogou o espelho no olho, né? será por que, e comprometimento do sistema nervoso central tem que ser uma exposição de muito a longo prazo, então, a princípio, para mim, não é significativo, mas a resposta é errada também, porque requer alguns cálculos, cálculos simples aqui, mas no podcast não dá para a gente ver, fazer e ver, né? Sim, é interessante que você citou os limites, quando a gente pensa sem trabalhador temporário, limite TWA, a gente sabe que eles não são, assim, compatíveis, né? Porque o TWA, como a gente já falou no podcast anterior, ele vai considerar uma exposição a longo tempo desse trabalhador, mas então, se o cara é um trabalhador temporário, vai dar exposto a uma gente que só tem um limite TWA, significa que eu posso ignorar essa exposição? eu não ignoraria, tá, Douglas? Por mais que seja temporário, às vezes, tem doenças crônicas, mas que são três, quatro meses de trabalho, às vezes, ela pode se manifestar, e ele está se repetindo durante esse período, então, eu teria uma atenção especial durante esse período. Tudo bem, vamos supor, uma silicose, se não for uma concentração ridiculamente alta, a chance dele desenvolver uma silicose, vamos supor, um trabalhador numa marmoraria em três meses é muito baixa, mas mesmo assim, não dá pra gente ignorar, porque ele pode executar esse trabalho também, ou estava em outro lugar em que eles davam com exposição mais altas, e quando ele sair, ele pode executar em outro lugar também, então, pra segurança, e você também, você tem que pensar que ele, não é ele vai trabalhar só ali, ele tem a vida laboral nele, então, é importante a gente manter esses controles, e os controles, porque caso ele venha desenvolver essa doença, você fala assim, não foi aqui, aqui a gente manteve o controle, fez, antes dele entrar, fez uma anamnese boa, o médico não detectou nada, ele desenvolveu isso aqui, antes, de estar aqui, então, eu não deixei ele entrar, ou aquilo não piorou, a chance dele piorar vai ser pequeno, ou depois, então, aí você tem esse, você se resguarda de qualquer problema que vem acontecer, mas com certeza eu ficarei muito atento aos limites de curta duração deles, se tiver, principalmente pela alta em volume, às vezes você vai ter exposições muito elevadas, por exemplo, a gente falando de perfume, imagina isso na fábrica, dependendo desses álcoois, aí, se o sistema não for totalmente encosurado, você vai ter, às vezes, um ponto de exposição, um aumento de produção, quantidade de insumos utilizados, pode ser que nesse período aí, você tenha picos de exposições muito altas de curta duração, então, usaria valores máximos, né, carrega de ouro dessa GH, limites Té ao teto, para tomar mais cuidado com essas exposições desses trabalhadores, durante esse período, ficaria muito atento, e faria muito o uso de técnicas de leitura direta. E você falou também, que o aumento de intensidade, também pode ser que tem aumento da jornada de trabalho, de trabalho, então, eu vou ter que ter essa atenção para os cálculos, para comparar. Trabalhadores com jornadas de trabalho diferentes, também, a gente tem que agir, isso por si só, torna-se um grupo homogêneo de exposição diferente, então, a gestão, você está muito atenta quanto aos trabalhos temporais, né, isso. E Leandro, outro ponto aí, que é muito comum utilizar no Natal, são aquelas espumas artificiais, né, aerosóis, na unidade e efeito. E a terapia com a volta, eu não utilizo muito, de ser ventinho, assim, será que tem um risco aí para esse produto? Ótimo. Bom, pensando, é um aerosol, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é o gás propelente, que está ali, então, você vai ter butano ou propano, eles são asfixiantes simples e limites de curta duração quando tem, igual o butano, limites muito altos, acima de 1.000 ppm, etc. Inclusive, no butano, se der próximo a 1.000 ppm, você já está no limiar inferior de exclusividade, ou seja, pode explodir. Então, esse negócio, geralmente, é um ambiente aberto, com boa ventilação, então, duplo-pelente, não tem risco, não é um uso contínuo, você vai lá, dá um spray, pô, senão, a gente está ferrado também em usar desodorante, então, você está lá no seu banheiro, tudo fechado, e passa desodorante, e vai ficar duro lá, então, ele é mais asfixiante de alguma coisa, mas, o mais que tem nessa espuma aí, eu não sei o que tem na composição, vocês sabem? a composição varia de um material para o outro, mas, em geral, são coisas que têm limites e riscos inerentes da galva, né? Vão ter os riscos de contato de pele, de gestão, então, é o risco de como utilizar esse material, que pode gerar acidentes. A pele, com certeza, aí é o mais crítico, né? Via inalatória, talvez não é tão... Só se tiver algum vapor, alguma coisa, de algum solvente, que vai ser... Não, mas vai ser queimação, no caso do produto, né? Mas é térmico, Mas se você está pensando de inalar algum vapor, alguma coisa que está ali, talvez não é tanto o caso, mas a gente tem que sempre lembrar da via pele, né? Igual no início do podcast, a gente falou aqui do pessoal da chaminésia e tal, a principal rota de exposição, a via de entrada no corpo ali, a via dérmica, a gente tem que menosprezar ela, né? Muitos trabalhos de HO, ficar focado só em inalação, inalação, coletar a nossa, coletar a nossa, mas se tiver produtos irritantes, podem causar dermatite, esquemaduras, não sei, essa espuma, será que tem algum hidrossóide? Provavelmente não, Não, a gente com outros compostos de sódio, novamente, mas eles podem gerar e se irritar na pele ainda. Sim, não é, então mais a gente pensar mesmo, às vezes nem tanto a absorção pela pele, mas mais irritação, tem várias substâncias aqui, que são, aí como que a gente sabe disso, olhar na coluna dotação da CGH, ele estava, ele estava, D100, D100, dermossensibilizante, sensibilizante dermal, quer dizer que ele causa algum tipo de sensibilização na pele, ao entrar em contato, então, é bom a gente dar uma olhada nisso, às vezes, aquelas substâncias, que estão em parte do pressuposto, que quem fez esse produto, fez algo que tomou esse cuidado, né, mas com produtos cada vez mais de qualidade menor, o pessoal tentando baletear preço para vender, corre o risco de vinho, vários produtos, e podem causar várias interrupções, de vários cuidadosos. Tem que tomar cuidado, né, realmente, e verificar, é definido que remediar, e hoje, tem até uma linha de produtos, que pensa nisso, que são esses produtos, termos tecnologicamente testados, e etc, que geralmente, são mais caros, mas, você não vai matar alguém, né? Ou deixar alguém, coçando, irritar, eu não comprei esses negócios, vagabundinho, baratinha, e eu vejo carnaval, as crianças ficam, cappelos, machada, irritada, cheia de lesão, é por causa de, do estragão, ele não vai ficar com doença, ocupacional, por causa disso, mas a pele dele, vai ficar bem bonificada, no perigo doido. Também tem aquelas, aquelas máquinas de neve, que pode ser tanto artificial, como alguns polímeros, ou então, a de gelo mesmo. A de gelo, o pessoal usa muito, aqui, eu nunca vi, eu vejo mais essa, de polímero, é tipo uma espuminha, uma espuminha, flutuada. É, você falou, a gente tem que pensar, que isso é um polímero, né? E aí, por ser um polímero, ali, ele já vai dar espuma, em lavação, acho que não é um problema, a gente tem que olhar de novo, pele, parte, a gente só, para quem fez, usar o polímero, e não é sensibilizante. Mas eu vejo ali, às vezes, pensando em agentes químicos, quem está antes, quem está ali preparando, a máquina, etc., vai ter uma exposição, a esses polímeros, e lá, às vezes, não sei como que eles cheiam, a tamanho de granulometria, se é pequeno, ou não, como que é o processo, produtivo, de instalação desses equipamentos, para a gente pensar ali, no mais, isso, o que mais é ali? Deve ter água, então, não me preocuparia tanto. O que tem de risco, que a Nail, acho que tem estudos, muito aprofundados, isso eu disse, que é toxicológicos, porque pode ter contaminação bacteriana nesses equipamentos. A água, a água, porque esses equipamentos não são tão limpos assim, muitas vezes, já que são pouco utilizados, guardados só, com o mando. E por serem partículas, eles acabam se tornando veículos para outros tipos de exposição, pode aglomerar ali uma sujeira, uma poeira, fungos, até mesmo bactérias, isso tudo pode ser irritante, tanto dérmico, quanto alérgico. Com certeza. esporos de fungos, pode ser um veículo, porque você vai ter, eu acho que, é mais ou menos uma comparação a gente pensar no sistema de ar-condicionado, Sim. Porque você vai ter essa água ali, então, uma legionela que está pegando nos Estados Unidos, é uma bactéria ali que está destruindo muita gente, muitas empresas que não fazem manutenção limpeza de sistemas grandes de ar-condicionado, onde há represamento de água, então, aí a gente tem que pensar realmente nisso aí, porque as poros de fungos, fungos, bactérias, etc., tudo isso pode vir, e às vezes as pessoas vão estar respirando esse negócio ali, e podem até causar doenças graves, doenças pulmonares, tudo mais, como tem vários casos aí, pessoas expostas a sistemas de ar-condicionado muito surdos. e lembra, também chegar nessa parte de Natal, a Nael e a Rocha são muito engraçadinhas nessa época do ano. Não é só a gente, Não, isso é muito mais, na verdade. Eu só queria ver se alguém lá, na hora de escrever um relatório, botou uma fotinha igual a gente. Eu acho que não, acho que não. É, detalhe, gente, eu fui obrigado a usar essa touca aqui, tá? Mentira dele, foi muito legal a touca, já estava lá no bolso o mês inteiro, de dezembro. Mas a Nael e a Rocha já tem muitas brincadeiras, de, ah, mas o Papai Noel, será que a gente tem treinado dele em alta velocidade? Será que tem proteção, ele está bem protegido, ele tem todo o treinamento para isso? Será que os elfos na oficina deles seguem todos os planejamentos? E tem uma coisa que eles falam que a gente pode até aplicar aqui, na verdade. É brincadeira, mas às vezes não pode ser sério. Que o Papai Noel está acostumado em turmas frias, mora lá no Polo Norte, então usa roupa fria, mas aí quando ele chega em turmas tropicais, será que a roupa dele gera riscos térmicos? Pois é, né? Ah, de estresse térmico, então a galera do calor aí fica de olho na Nega 06, talvez mesmo, eu não tinha pensado. Pode ter esse risco, porque muitas vezes não está dentro de um shopping que o mais cidadão está em lugares abertos. Verdade. É, ah, agora que eu entendi isso, tá merda. Você estava doido da galera vestido de Papai Noel. não, não. Não, 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 não. ele está chegando, ele está chegando e vai ser nesse pessoal. Contou uma historinha que ele vai chegar e vai ser nesse pessoal. Ah, é, o cara, mas é, imagina, o cara no sol quente, não é que a roupa vermelha, lembrando o princípio da física, se a roupa é vermelha, ele está absorvendo comprimento de onda azul, tem mais energia, então tem que esquentar, mas o vermelho é só pior que a roupa preta, tem que ir de calor. Já colocou aquela barba, aquele cabelo. nossa, coceira a suadeira que você vai estar debaixo. Será que alguém já fez algum estudo de estresse? Tudo bem que a atividade dele fica sentado o dia inteiro, o metabolismo, você baixa, a metabólica você baixa, mas, pô, independente se tiver um solzão na cabeça ali, deve ser tenso, né? E a gente pode se entender isso também, não é só as fantasias de Papai Noel, e as pessoas fantasiadas de animais. Aqui, a gente tem o iLive. Ah, é o que eu acho. a gente tem o iLive, não é todo mundo de Belo Horizonte, mas a gente tem uma empresa aqui que coloca pessoas fantasiadas de cachorro, de pelúcia, dançando nos sinais. Isso é bem comum, na verdade, não só essa empresa, mas tem muita gente. Uma vez, eu tive um flashback aqui só pra contar. Meu passado, tem história disso. meu passado. Na época, eu ia estar na faculdade, tinha um bar ali na esquina, e tal, aí o cachorro da iLive ia lá tomar uma cerveja com ele. Ah, tem um passado que eu já fui um animal de pelúcia desses. Ah, é só para falar. É realmente quente. É difícil. Você acha que... Tanto que a gente ficava 15 minutos com essa roupa, em pausas. Caraca. Que é difícil de usar. Eu não sei se tem regras específicas, mas pode ser que tenha riscos bem grandes disso. E a gente, assim, é uma atividade de alta taxa metabólica, porque igual o cachorrão da iLive, o cara fica dançando. Dançando no solzão, Então, é um negócio. Será que o cara da iLive parou para pensar ali? A consultoria que atende a iLive aí, de segurança do trabalho, ó, fica de olho, o cachorrão da iLive aí pode ter o problema de sobrecarga térmica. Não processa a gente, iLive. É. Não processa a iLive, mas é interessante o risco, cara. É um risco. e você já viveu na pedra. Difícil. Eu pensei que você estava lembrando a ela, o lado real, mas tudo bem. Esse é o tema para assuntos fora do podcast. tá bom. Liliana, nós falamos então de riscos químicos, riscos físicos e com questão de economia mesmo. A gente pensa em lojas, principalmente lojas de calçados, então, que vai aumentar o fluxo de clientes e o trabalhador tem que ficar agachando o tempo inteiro. O que a gente pode tratar em relação a isso? Você não domina muito a economia? Não, a economia não é muito a minha praia, não, mas é... Esse tema é muito importante. Não só isso, tem que pensar também a fluxo de caminhões, né, a pessoa descarrega ganhando caixas, mais caixas, mais caixas, o carro tem que ter muito cuidado e questão de posição, né, eu acho que tem que, às vezes, fazer provadores de sapato, por exemplo, mas é bom nome, que a vendedora não vai lá agachar, botar o pé lá debaixo, ou se não, cara, dá o sapato para a mulher ou para o homem ou para o calçado, às vezes, a questão de procedimentar, fala assim, olha, se eu entregar é só para o pé, não precisa ficar botando o sapato no pé dela, porque depois que ela comprar, não vai ter você para calçar o sapato, né, então, talvez é procedimentar ou fazer uma loja mais ergonômica, pedir os arquitetos também, facilita a nossa vida aí dos vendedores que pode ajudar muito, mas a minha maior preocupação, é a questão de caixa, porque às vezes você vai contratar, a gente chama aqui em Minas, pelo menos no interior dos chapas, a galera fica descarregando caminhão e tal, e às vezes você vai pegar o pessoal sem treinamento algum, sem saber o que eles estão fazendo, às vezes tem um problema de coluna, alguma coisa aí, para carregar essas caixas pesadas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Até mesmo o vendedor se fica em pé muito tempo, e aí vai ao menos de um lado o trabalho do cara ainda. E a tendência é como as lojas tendem a ficar cheias mais tempo, o cara vai ter menos tempo para descansar, sentar, com o fluxo vai estar muito alto na loja, o cara fica em pé o dia inteiro. E eu sei bem que é isso, quando eu dou treinamento e fico 10 horas em pé, minha canela, minhas pernas ficam moídas, eu quero só voltar para o quarto e esticar, porque é muito cansativo, realmente. Imagina fazer isso de apologia aí, nessa época, você não tem nenhum, seu corpo não vai se gastando mais. E falando de ergonomia, a gente não tem que pensar só na parte física dela, mas também em questão de burnout, fadiga mental, etc., porque imagina você numa loja lidando com centenas de pessoas entrando o tempo inteiro ali, então tem que ter um trabalho mental e tendem a fadigar muito esses profissionais nessa época, né? Você está pulando uma só, eu já tenho outra, que era de estresse. Muito bem. Eu não pulei nenhuma até agora, esse foi o primeiro podcast que eu não atrapalhei essa coisa. Mas você está chegando na última já. Não, você já atrapalhou pela mesma vez, não teve nenhuma pergunta dessa vez que eu respondi as outras de baixo, então eu comecei agora, pelo menos uma. Mas é realmente essa parte de estresse, a maior já tem estudos em cima disso, de estresse, principalmente nessa época do ano. Mas você pega lá os Estados Unidos, os caras lá não têm jornada laboral, então às vezes trabalha 12, 14 horas aí, porque lá, aí você vai ganhar hora extra ainda, cara. Então, no agrâneo, o cara vai trabalhar, vai se fadigar muito. Eu lembro, quando eu fiz meu intercâmbio, eu fui trabalhar em um hotel nos Estados Unidos. Eu estava lá na época de Natal e era punk, porque era uma época de muito fluxo, então as pessoas viajavam muito e etc. Então, muita demanda e a gente, eu lembro que próximo, dezembro, mais no final de dezembro, início de janeiro, eu não tinha day off lá, porque lá não é final de semana, principalmente lá. Era day off, eu tinha duas folgas por semana, mas eu não tinha folga e eu trabalhava 12, 3 jogos por dia para suprir demanda nessa época. E assim, faz parte da cultura dele, ninguém reclama, eu não podia reclamar também, porque eu pagava um extra, eu ganhava 1,5 na minha hora trabalhada, então não era bom. Imagina se fosse da hora agora, o cara não está acostumado com isso, você bota o cara no meio do fruquilhão, em emoção, o cara não fecha venda, por exemplo, tem que entregar a produção, 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 esse cara pode surtar ali, então eu acho que os ergonomistas estão tomando bem, muito cuidado com isso, o burnout da galera dela, é o futuro, eu tenho que falar com vocês, eu tenho enxergado mais a nossa área caminhando para essa área de ergonomia, principalmente psicológica, no futuro a gente vai ter trabalhadores expostos a riscos químicos e físicos, vai ser tudo robô, uma eventual parada, manutenção ok, mas ali você controla os riscos, mas a quantidade de trabalho para mental, ergonômico ali vai ser o futuro da nossa área. Essa parte de riscos, muitos equipamentos são por conta disso, o estresse do cansaço, a pessoa está lá atingindo uma pilhadeira nove horas no dia sem parar, é difícil, não sei se quem atinge nesse estado há muito tempo, você pode até dormir, imagina, os sacerdotes e pode fazer uma empilhadeira dentro do cansaço, no caso, está mentalmente estressado, esgotado, com certeza, às vezes, a gente tem que pensar, que além de tudo, o nosso trânsito é estressante, então o cara vai demorar, chega em casa, vai estar cansado, não vai dormir direito, acordar cedo no outro dia, então tem tudo isso, são temas aí muito importantes que a gente, lembrando gente, de estudo, volta, o nosso trabalho de engenharia ocupacional, você ir lá uma vez e pronto, é um trabalho consultivo, olha os casos que vocês trouxeram dessa época, se você não está próximo do seu cliente e se você é da própria parte da empresa, olha o que você está deixando sobre a mesa e o que pode estar acontecendo, então quando a gente fala de PPRA, análise ergonômica do trabalho, PCMSO, é um trabalho contínuo, é um programa, por isso que a gente tem que estar sempre continuamente atualizando, revisitando os ambientes, verificando o que está acontecendo ali para não deixar escapar essas brechas. E na maior, acho que quem quiser acompanhar, tem um tópico específico para estresse, a gente tem muito material para tratar em cima disso, porque igual eles falam, não tem uma resposta certa, vai tudo de acordo com as situações mais em pessoas e isso você pode aplicar também no dedo interno. Sim. Então, aí sempre você pensar no que é mais do que só a proteção que você vai passar para frente. Fora que o estresse vai gerar riscos mesmo à saúde, então problemas de inscrição arterial, distúrbios de sono, cansaço, problemas estomacais e até o desempenho do trabalhador, então os riscos de acidentes também por conta disso não ser consideráveis e podem aumentar. Você pega na indústria alimentícia, às vezes você está trabalhando ali com máquinas que realmente podem causar vários danos e vários trabalhos manuais, imagina só, o cara está estressado, cansado, algum sono, a chance de acontecer um acidente, às vezes perder um membro ou alguma coisa assim, é muito grave, a gente tem que estar bem atento a isso. Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse especial de Natal, a gente viu que, além de ser uma época mágica, é uma época que requer um cuidado especial. Depende de você, vai ser mais mágica. Exatamente. Ninguém quer também estragar o Natal de ninguém, a gente quer, acima de tudo, Natal é um momento que remete muito à família, então, se você quer estar bem com os seus entes queridos, passar uma data boa, saiba que o seu funcionário também quer, então tenhamos consciência disso, para garantir o bem-estar, a saúde de todo mundo. Isso aí. No mais, eu quero desejar a todo mundo que vem nos acompanhando, aqui nossos clientes, alunos, etc., um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2020 seja muito, muito melhor que 2019, que já foi muito bom para a gente, então, quero agradecer a todos que vieram, nos ajudaram, acho que foram eles que nos ajudaram, a gente chegar onde está, lógico que teve o nosso trabalho, o trabalho de vocês, que foi fantástico também, mas sem eles também, a gente não tinha conseguido chegar onde a gente chegou, gerar do que a gente chegou, então esse podcast a gente está só fazendo e ele continuamente, porque as pessoas estão nos assistindo, estão dando retorno, então isso é muito bom a gente ver o nosso trabalho impactando e que isso aqui também sirva de lição, então quero desejar um Feliz Natal para vocês, para quem nos ouve, nos vê, nos escuta aqui, Feliz Natal, próspero ano novo, para toda a sua família também e 2020 vai ser um grande ano e vem conosco aí, que tem muitas novidades para o ano que vem, muita coisa boa, porque vai acontecer aí, né? Isso aí, valeu pessoal, Feliz Natal! Feliz Natal, e continue acompanhando a gente aí no Spotify, no Deezer, no YouTube também, ver as nossas carinhas lá, todas fantasiadas aí, nessa época. Se eu aqui, se você vai falar que ficou bom, acho que eu posso até aplicar esse... Pode, e acompanha aí, lives todas as terças-feiras, podcast todos os sábados, conteúdos todos os dias, nós vamos ter, tem vídeos todos os dias no YouTube, Instagram também, no mais, é desejar que vocês continuem esperando bem em 2020, igual vocês esperaram em 2019. Isso aí, abraço a vocês! Valeu, tchau, 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 tchau,